Mestre das dicas, minha esposa não gosta que te assisto. Eu falo que é cultura. Cultura é verdade. Claro, eu trago o conhecimento, eu trago a verdade aqui. Por isso que a mulher não gosta. Tem um mês que eu tô vendo seus conselhos. E tem exatamente um mês que meu casamento acabou. Veja que coincidência. Se você tivesse me conhecido antes, não tinha errado na vida. Tá vendo aí? Boneco Mestre dos Magos. Minha mulher fica com raiva do nada. O que eu faço? Não é do nada. Acostume-se. Mulher é desse jeito. A gente só respirou. Deixa eu falar. Tá vendo aí? Do nada, velho. Do nada. Cheguei no ponto do meu casamento que prefiro ter a paz do que ter a razão. Você é assim também, com certeza. Eu falo isso todo dia aqui. Gente, deixa a mulher iludida achando que ela manda alguma coisa. Mas você tem paz. Iludida. Iludida. Você vai ter... Sabe o guru dos perdidos? Se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Com certeza. E eu vou te dizer por que da testemunha. No dia seguinte, o cara acorda arrependido. Mas só que tem quem prova o que ele fez. Não dá pra correr assim. Mestre, segui seus conselhos e hoje estou muito feliz. Obrigado por ajudar nós, homens. Tá vendo que satisfação ouvir isso. Agora vê se tu recebe mensagem assim. Vê se tu recebe. Não recebe. Não recebe. Obrigado, boneco do saber. Por me ajudar a passar protetor solar na praia aquele dia. Por nada, minha amiga. A gente tá aqui um pra ajudar o outro. Que bunda. Tu tá vendo coisa e bunda aonde aqui? Supremo boneco. A Carla, quando toma o banho semanal, usa palha de aço? É eficiente pra tirar o grude dela? Eu comprei uma lixa daquela de ferro. Lixa de ferro e já tá toda arregaçada. Eu vou dar tua cara. Onipotente da sapiência. Você tem trabalho fixo ou para aumentar a renda faz uns corre por fora? Tem que fazer uns corre por fora, né? Porque é só a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Ela tá dentro de casa, você não sai não. Viu? Ah, rapaz. Eu xixiou o que? Sai daí. Mestre, quem nasce em Pernambuco é pernambucano. E quem nasce em Tilambuco é o quê? É o quê, Carla? Que esculhoba são, viu? Tilambuquense, Carla. Tu que é escro... Mestre dos mestres, Carla vive te batendo e depois vem dizer que casar é bom. Contraditório. Eu vou deixar tu responder alguma coisa aí. Casar é bom? Não. Só que tem suas limitações. Ô, Jornal... Depois de casado, já fez serviço sem nota? O que é isso? Ave Maria, ó, deixa eu lhe falar um negócio. O primeiro serviço sem nota já é o casamento. O que é? Passou daí... Esculhoba são, mas é isso aí? Esculhoba são o quê, pai? É trabalho. Mestre boneco, quem dá a última palavra em casa? O homem ou a mulher? Aqui, neste relacionamento, quem dá a última palavra sou eu. É, porque eu falo, vai ser assim, assim. Aí tu fala, viu? A última palavra foi tua. Ai! Poderoso boneco. Separei. Agora tá sobrando dinheiro na minha carteira. Não quero mais casar, não. Ai, que prosa ruim. Prosa ruim, não. Tá vendo aí, o povo me pergunta, a casa é boa, pronto. Aí um relato de um cara que viveu as duas etapas. Só descobre a parte boa do casamento depois que saímos dele. Tu acha o quê disso aí? Algumas pessoas realmente... Com certeza, todo mundo é desse jeito. Na hora de tu pegar... O quê? O quê? O cara tá falando a verdade aqui. Eu sou def... Mestre, no casamento é assim mesmo? Sempre piorando? Tu vai falar alguma coisa ou eu posso falar? A gente tá piorando? A cada dia, meu irmão. Tu sabe uma ladeira? Bota um negócio na ladeira e começa a descer assim. Eu vou botar pra tu descer nessa... Ladeira abaixo! Mestre, minha esposa brigou comigo porque eu não quis discutir com ela. Meu amigo, quando a mulher quer brigar... Não tem jeito. Se você ficar quieto, tá errado. Se você falar, tá errado. Se você briga, tá errado. Se você anda, tá errado. Agora mesmo tu tá errado. Mestre, pergunte para a Carla se mulher vive sem homem. Vive. Vive? Então vai embora. O que tem a ver? Oxe, pra tu viver sem homem, pelo menos eu vou ter paz na minha vida. Eu vou ter paz. Deixa eu falar uma coisa aqui com você. Mestre, mesmo vendo os seus conselhos, quero casar. Acha que foi uma coisa? Tem uma grande chance. E pode pegar o celular dela e ver se não tá conversando com Carla. Porque eu tenho certeza que foi alguma coisa. Mestre, o que é casamento? É de comer? Pode até comer, mas esqueça. Esqueça comer qualquer coisa. Esqueça comer qualquer coisa, porque depois que casa já era. Não dá. Guru, onde você estava antes de eu casar? Queria ter escutado seus ensinamentos antes. Eu também queria que na minha época tivesse alguém pra me avisar. Mas não tinha. Por isso eu tento salvar as pessoas. Eu vou então.